Eu tinha me preparado para 30 minutos, agora fui surpreendido, já está contando. Cronômetro, eu vou ter que cortar uns pedacinhos aqui, eu queria só agradecer a organização do evento, Guilherme, Juliana, tanta gente aí que se esforçou, o Marco, se esforçou para isso acontecer. Eu acho um momento interessante, assim, que a Fiocruz dá uma parada para pensar na questão, explicitamente, na questão ambiental. A Fiocruz trabalha há muitos anos, décadas, com a questão ambiental, mas esses seminários, eles estão no quarto, são momentos de reflexão importantes. Eu venho falar um pouco, quem já foi meu aluno já viu algumas dessas ideias circulando por aí, já leu algumas coisas do que eu vou falar. E os meus grandes mestres, talvez, estranhem um pouco algumas ideias que eu trago e muitas incertezas também. Eu acho que não estou só lançando novas proposições, mas acho que estou levantando um debate que eu acho importante para a questão de vigilância e saúde. Então, uma definição bastante, assim, operacional, não é muito conceitual do que é ambiente, segundo a OMS, é uma totalidade de elementos externos que influem nas condições de saúde e qualidade de vida dos indivíduos e das comunidades. Quer dizer, uma influência do ambiente sobre indivíduos e comunidades, mas, ao mesmo tempo, são condições externas a esses indivíduos e as comunidades. Portanto, não pode ser apreendido do ponto de vista do indivíduo. Isso, eu acho, mesmo que essa definição seja bastante operacional, é uma das características muito importantes para a gente pensar o ambiente. A gente não vai trabalhar com o ambiente sozinho, mas com a influência que esse ambiente tem sobre as condições de vida das pessoas. E, portanto, com alguma coisa que é externa a essas pessoas e, por isso, nós precisamos desenvolver algumas metodologias para ter essa avaliação de qual a importância e como se dá essa relação entre as pessoas e o seu ambiente. Essa relação saúde e o ambiente passa, necessariamente, pelo que se chama exposição, por uma palavra-chave que, muitas vezes, é muito maltratada pela epidemiologia, por algumas ciências que se aproximam da questão da exposição, mas a exposição é chave na compreensão dessa relação entre as populações, grupos populacionais e o seu ambiente. Ela, de maneira nenhuma, pode ser dicotomizada. Eu estou falando isso explicitamente de estudos que consideram expostos contra não expostos, porque essa não é a questão. A exposição é muito mais complexa. Ela, segundo o Jeremy Breyer, também não deixa de ser uma imposição. Exposição é uma coisa que vai de dentro para fora. E imposição é algo que a sociedade imprime como condição para a nossa vida. Então, de alguma maneira, ela é uma imposição do ritmo. A gente percebe isso por aí, o ritmo acelerado que nós estamos vivendo, imposto por um modelo de sociedade e de economia que nós temos hoje no mundo. E ela é mediada, essa relação é mediada pela estrutura social, claro, e pela cultura, pelos modos de vida que as pessoas adquirem ao longo da sua vida. Esse é um esqueminha muito conhecido para quem trabalha com vigilância ambiental, que são os modelos das forças motrizes ou de níveis de determinação para a questão da saúde e ambiente, que começa com as forças motrizes que produzem um determinado problema de saúde, a pressão que se dá sobre a sociedade, o estado em que o meio ambiente se encontra, essa exposição e o efeito sobre a saúde. É interessante nesse esqueminha que o efeito se dá sobre as pessoas, mas ele assume também outros níveis de determinação que se dão ao nível da sociedade, da economia e até da geopolítica, digamos assim, que condicionam a maneira que as pessoas vivem. Esse é, claro, uma das críticas que você faz. Esse modelo é que ele é linear e ele é unidirecional e que um determinado problema que acontece na determinada escala vai descendo em efeito cascata até chegar nas condições de vida e de saúde de uma determinada pessoa. Não se trata disso, mas se trata de recuperar a questão da exposição como um intermediário entre as condições de saúde das pessoas e isso que tudo que nós chamamos de ambiente, que está fora das pessoas e que, portanto, desrespeita as questões sociais e geopolíticas e econômicas, etc. Então, cabe à vigilância ambiental criar indicadores de risco. Primeiro, uma das tarefas importantes da vigilância ambiental é criar esses indicadores, dispôr esses indicadores em mapas, em gráficos e tentar entender, examinar as coincidências entre esses fatores, esses níveis de determinação. Quer dizer, uma população que é exposta ao mercúrio, ela é exposta ao mercúrio porque existe uma indústria que usa mercúrio e porque existe uma pressão de mercado sobre aquela atividade econômica e porque existe uma lei que permite ou não permite o uso de mercúrio em algumas atividades industriais e também tem como consequência a exposição a mercúrio, a intoxicação de mercúrio, etc. Esse é um esquema muito fácil. Tomei como exemplo o mercúrio que percorre toda essa cadeia de determinação, mas existem outras questões que são muito indiretas, por exemplo, a exposição amianto, por exemplo, a exposição à violência, que não se dá tão linearmente a essas relações. Então, a vigilância ambiental tem que se preocupar com as coincidências, com as correlações que existem entre esses níveis de determinação, se as pessoas estão sendo expostas, se estão adoecendo, se uma determinada atividade econômica expõe as pessoas, mas também examinar alguns contextos que a gente chamou de contextos particulares de risco. Muitas vezes, a gente observa que populações vacinadas desenvolvem doenças que seriam preveníveis pela vacinação. Então, cabe à vigilância ambiental, isso eu acho que é uma das ideias importantes aqui, examinar a correlação, mas também os dissensos, as diferenças que existem entre ser determinados níveis de determinação. Quer dizer, uma população pode estar altamente exposta e se adoecer por um determinado agente tóxico, digamos, sem estar próxima da área de emissão desse agente tóxico. E existem algumas dissimilaridades entre esses fatores. E é engraçado que, do ponto de vista acadêmico, é muito bonito publicar um artigo, e é muito bem aceito publicar um artigo mostrando que as pessoas mais expostas também mais adoecem, e isso é aplaudido pelas revistas científicas, pelos pareceristas, quando, na verdade, eu acho que a atribuição principal da vigilância ambiental em saúde é examinar a ausência de correlação. Por que as populações, aparentemente, não expostas, estão adoecendo? Por que algumas pessoas estão sendo expostas e longe das fontes de contaminação, etc.? Então, examinar isso não rende paper, infelizmente, mas é o principal serviço que a vigilância ambiental pode prestar ao SUS. Então, eu vou cortar isso. Vamos jogar um pouco. Vamos jogar um pouco. É. Está se esgotando. Então, examinando um pouco do... Já? Então, corta esse aqui também. Muito dos nossos roteiros de investigação epidemiológica, de investigação na área da vigilância ambiental, vem com o ranço dos fatores de risco. Você, em geral, se adoece por um determinado, não é dado efeito, por causa de um determinado fator de risco, uma relação linear e unicausal. Se a gente assume isso, nós vamos trazer grandes viéses para a compreensão desse processo de saúde da doença. Isso não... Essa relação direta e linear não representa a total da complexidade das suas relações sociais existentes em determinado lugar, não resgata as condições socioambientais. Quer dizer, uma outra ideia forte também que eu acho que a gente traz aqui é cabe à vigilância ambiental, à vigilância em saúde, principalmente à vigilância ambiental, recuperar o contexto em que se produzem os problemas de saúde. Recuperar o contexto em que se dão os problemas de saúde. Quer dizer, as pessoas com as suas redes sociais, com o seu comportamento, que vivem em determinado lugar, esse lugar tem uma historicidade, esse lugar tem uma inserção no mundo globalizado, etc. Isso é uma das tarefas mais importantes, não é mostrar a relação dose-efeito, dose-resposta, coisas que são publicáveis em revistas sensacionais, maravilhosas, com qualidades altíssimo, mas, ao contrário, mostrar o contexto que se dá a isso, que, às vezes, é discordante dessa relação tão clara e linear que existe nos artigos científicos. Então, é importante territorializar essa visão sobre saúde, ambiente e sustentabilidade. O território, pegando um grande teórico da geografia, é, ao mesmo tempo, uma área de exercício de poder, um limite de atuação de um determinado grupo de poder, e também, de alguma maneira, cria um senso de exclusividade, de inserção. Estou dentro do território, estou fora do território. Qual é o meu território? Onde eu me incluo ou me excluo dentro desse determinado território? e como as interações humanas são reguladas, são reguladas por esses territórios, em leis formais ou normas que são bastante informais, vide a questão do tráfico de drogas em seus territórios. Na saúde, a gente manipula ou utiliza uma grande quantidade de territórios, talvez sem dar esse nome para essas entidades que a gente acaba criando, o Distrito Sanitário, a área endêmica, o consórcio, a micro-área, no caso do PSF, etc. Mas a gente trabalha com uma grande quantidade de territórios, muitas vezes, criados por nós, algumas vezes reconhecidos como existentes pelo profissional de saúde. Estou aqui olhando. outras vezes, outras vezes, ele é simplesmente uma canetada. O território, muitas vezes, ele é uma imposição de uma necessidade de gestão de governo. Portanto, o território tem uma conectação geopolítica de domínio, de gestão, de controle, mas, ao mesmo tempo, tem uma conotação cultural e ideológica de apropriação, de identidade, de grupo, de subjetividade. Ele, ao mesmo tempo, e isso reforça a ideia de domínio. Quer dizer, eu vivo num determinado território que, por exemplo, é coberto por um agente de saúde, pensando bem no nível micro, e esse agente de saúde me representa ou não representa, ele é um bom agente de saúde, portanto, eu confio nele, eu trago ele para dentro da minha casa, ou eu detesto ele, ele não é competente, ele nunca faz as coisas que a gente pede, então, eu não confio nele, então, o meu território se desvaloriza, etc. Isso é uma relação dialética e que promove o território ou destrói esse território. A Luísa Rojas fala que o território na saúde é, ao mesmo tempo, a base da organização de serviços de saúde, isso é importante a gente lembrar, todo serviço de saúde é planejado com base no território, não é planejado para nenhum grupo, grupo populacional, ele é, como, aliás, grande parte das políticas de saúde, são territoriais, são territoriais, elas, elas, matar mosquitos, a gente não mata mosquitos das pessoas, nós não matamos mosquitos do território, a gente constrói postos de saúde para o território, e as pessoas usam postos de saúde ou não usam postos de saúde, claro, ao mesmo tempo, ele é um suporte de vida da população e, por isso, conforme esses contextos, essa palavra-chave, que explica a produção de problemas de saúde. Corta, corta. Concluindo, por favor. O Ossamarra dizia que o objeto da epidemiologia, na verdade, não é uma categoria genérica de população, mas é um coletivo, um sujeito primordial da epidemiologia, que a gente precisa recuperar aqui. E não é um agrupamento de pessoas, nem uma abstração, mas é um objeto, como ele citando Milton Santos, um sistema de objetos implicados nas suas ações. A frase é do Sabrosa, na verdade, eu publiquei, mas a frase é do Paulo Sabrosa, a doença, se a doença é uma manifestação do indivíduo, a situação de saúde é uma manifestação do lugar, desse determinado território. Nós temos, então, que compreender esse território, reconhecer esse território e a sua dinâmica populacional, ambiental, para entender como se dá essas questões no nível individual. Mas a soma desses indivíduos não consegue compor o que a gente chama de coletivo, que é uma citação do Paulo Sabrosa, essa sim, ele fala da necessidade de a gente reconhecer os grupos organizados que giram em torno de fatores comuns, que unem as pessoas, que criam subjetividade e se manifestam no espaço, como as cidades, as redes sociais, os condomínios, etc. Porta. Então, concluído? Um trabalho feito em parceria com o Maurício Monk, coordenado por ele, na verdade, fala que a gente, quando a gente está territorializando as informações de saúde, nós estamos tentando inserir nesse território que é delimitado um contínuo que é essa questão ambiental. Portanto, nós estamos internalizando um vetor ambiental nas políticas territoriais. É uma... Parece meio estranho falar que a água é de manguinhos, mas nós estamos, de alguma maneira, quando nós falamos a água, a água não é de manguinhos, claro, a água é água e manguinhos é manguinhos, mas, quando a gente fala a água de manguinhos, nós estamos, de alguma maneira, politizando, porque nós estamos territorializando essa informação, nós estamos politizando a questão da água. Isso eu acho que é importante a gente destacar aqui. Então, finalmente, o território, então, ele dá conteúdo e integra a informação, a informação desterritorializada, ela também é descontextualizada, ela não informa, ela não subsidia nenhuma, nem a gestão, nem a participação social e a informação, de alguma maneira, reforça o território. Ela é através da informação ou da falta de informação que a gente reforça ou desapodera, digamos assim, o território. Por isso, nós precisamos incorporar algumas geotecnologias para as geotecnologias hoje presentes em vários smartphones por aí, na nossa vida cotidiana, precisam ser incorporadas como ferramentas para vigilância em saúde e aperfeiçoar roteiros de campo para avaliação do território. A gente não pode achar que nós vamos representar toda a complexidade da sociedade e dos seus territórios ou simplesmente ouvindo pessoas, porque as pessoas, como diz a OMS, claro, numa definição muito simples, elas não são o do ambiente. As pessoas não têm mosquito, as pessoas não têm poluição. As pessoas são sujeitas, expostas ou impostas a esse tipo de problema. Então, eu acho que essas são as duas proposições metodológicas minhas principais. Desculpe se eu me excedi no tempo. Agradeço ao Cristóvão. Obrigada.